Fala, torcedor do Timão! Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia! Corinthians inicia conversas com um novo técnico para mudar de treinador. Treinador português passou a interessar a direção do Timão após o péssimo rendimento da equipe com seu atual técnico. Confira! Português está no foco da diretoria? A situação do treinador Antônio Oliveira está pra lá de complicada. Sem conseguir fazer o Corinthians ter boas atuações, ele vem sendo muito criticado por torcedores e internamente ele não é mais tão bem avaliado como antes. Problemas com experientes. Duas situações envolvendo jogadores que estão há um tempo no Timão repercutiram. Uma envolve o ídolo Cássio, após seu desabafo. Existe a possibilidade dele ficar no banco de reservas contra o Fluminense para blindá-lo. Além disso, existe um incômodo com Fagner. Nos bastidores existe um entendimento de que o camisa 23 se omite em momentos de crise, como é o atual vivido. Vale lembrar que ele vem sendo muito criticado pela torcida. Não joga mais pela equipe? Por fim, o jornalista Jorge Nicola revelou que Raul Gustavo pode não jogar mais com a camisa do time. O camisa 34 foi expulso no confronto contra o Argentinos Juniors, após agredir um dos auxiliares da arbitragem. Segundo informações do Portal do Timão, inclusive, que a diretoria do Alvinegro Paulista já estaria avaliando outro nome para a sequência da temporada. A partida contra o Fluminense, domingo, 28, seria determinante para os próximos passos. No caso, o treinador seria um compatriota do atual comandante do time do povo. Trata-se de Pedro Martins, que chegou a conversar com o São Paulo antes do rival do Timão fechar com o Luiz Zubeldia. Porém, veio à tona outra notícia sobre toda essa situação envolvendo o treinador que tem contrato com o Algarafa, do Catar, até 30 de junho desta temporada. As conversas já começaram. Segundo o jornalista Wilson Pimentel, da RTI Esporte, a diretoria já passou do ponto de apenas ter interesse no profissional. A informação é que o presidente Augusto Melo já entrou em contato com sua assessoria. No chat, o dirigente perguntou sobre os valores solicitados por Martins em uma possível negociação e ele já sabe que seu salário é compatível com o que o clube paulista pretende pagar. Ele receberia cerca de 200 mil dólares, um milhão de reais na cotação atual, em sua equipe atual. Não se sabe se esse valor seria menor. A própria publicação informou ainda que o presidente corintiano terá uma conversa nos próximos dias com o português, provavelmente por videoconferência. Apesar de ter contrato até o fim de junho, há um acordo que permite sua saída 30 dias antes do fim do vinco. Também foi revelado que Pedro tem interesse em trabalhar no futebol brasileiro e que, para aceitar, quer ter autonomia para fazer uma reformulação do atual elenco do time que vem de três derrotas consecutivas. Ele está em dia com tudo. O jornalista revelou ainda que o português está ciente da atual situação financeira do clube, pensando em reforços. Fontes com contato próximo com o treinador afirmaram que ele acredita ser necessário blindar o atual elenco de questões externas. E aí, fiel torcedor, você acha que Pedro Martins é um bom técnico para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! Abra sua conta agora mesmo na Rio através da minha indicação e invista em CDB 400% do CDI Bruto. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, pessoal. E aí, fiel torcedor, você acha que Pedro Martins é um bom técnico para a minha indicação e 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 a minha indicação.